Olá, olá, meninos e meninas do sétimo ano. E aí, tudo bem com vocês? Vamos, então, à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estamos estudando as orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas. Nós já aprendemos, então, quais são as sindéticas. Aprendemos que as orações coordenadas são aquelas que estão completas, tanto sintaticamente, ou seja, elas possuem todos os termos da oração, são independentes umas das outras, elas não precisam de outra, por exemplo, oração que complete, que acomplete, por exemplo, no que faltar a ela, no caso, como um termo da oração, e também ela tem sentido completo. Nós aprendemos as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não possuem conjunção, o A na língua grega significa não, então, sindética, ou síndeto, significa, então, conjunção, síndeto, ou síndese, e que significa também conectivo. Então, as orações assindéticas é que não tem conectivo, ou seja, elas são separadas pela pontuação. Nós aprendemos que as orações coordenadas assindéticas podem se ligar a orações coordenadas sindéticas, e aí começamos a estudar as sindéticas, as que possuem conjunções, e as conjunções, elas vão expressar sentidos diversos, de uma oração para com a outra. E nós aprendemos que existem as orações coordenadas, ou existem as orações coordenadas assindéticas, desculpem, sindéticas aditivas, que então vão fazer um acrescentamento lógico de ideias referente, então, à primeira oração expressa. Ou mesmo vai, no caso, se configurar como um pensamento disposto em sequência. E agora nós vamos, nós vemos aqui, logicamente, as conjunções, né? É, nem, mas também, não só, mas também, não só, como também, não apenas, mas ainda, não somente, se não ainda. E não somente, mas também, também. Aqui, então. Agora nós vamos para as adversativas, certo? Nós vimos aqui, então, aliás, nós já vimos as adversativas, né? São aquelas que expressam, então, contrariedade, ou seja, uma oposição de ideias, né? Nós aprendemos, então, que existem orações que possuem a conjunção e como adversativa e a conjunção mas como aditiva. Ou seja, eu uso o contrário da função da conjunção, certo? E agora nós vamos para as alternativas. Vamos lá, então. Olha só. As alternativas expressam ideia de alternância de fatos ou mesmo de uma escolha, exclusão. Ou seja, ela tem duas funções. Quais são as conjunções? Ou, ou sozinho, ou ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. Beleza, elas vão introduzir, logicamente, estas conjunções, as orações coordenadas sintéticas alternativas. Vamos aos exemplos. Diga agora ou cale-se para sempre. Esta daqui expressa o que? Uma exclusão. Então, ou você vai dizer, ou você vai escalar. Você vai escolher. Você não vai praticar as duas ações. Diferente desta segunda oração. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Agora sim, você observa uma alternância de ações. A pessoa pratica as duas ações, certo? Ora ela age com calma e ora ela age com muita aspereza. A questão aqui é a seguinte. Não há necessidade de se pensar que estas ações devem ser praticadas simultaneamente, no mesmo momento. Não. Ora age com, no caso, calma e ora trata as pessoas com muita aspereza. Certo? Estarei lá. Quer você permita, quer você não permita. Então, você vai estar, não importa qual é a situação. Tá? Permitindo ou não permitindo, a pessoa vai estar lá. Então, aqui você já tem uma diferença entre o uso das outras orações. É por isso que se poderia dizer que as orações coordenadas alternativas ainda tem outra função. Uma função de... É como se fosse uma concessão. De concessão. Tá? Como assim? Concessão. O que é isso? É o seguinte. É como se algo tivesse uma oposição, mas não impedisse com que acontecesse. Uma ação. Tivesse uma outra que se opõe, mas não impede com que aconteça essa primeira ação. Por exemplo, aqui. Estarei lá. É o que nós poderíamos dizer, então, ao reformular esta frase. Estarei lá. É como se disséssemos. Embora você não permita, estarei lá. Ou seja, você vai praticar essa ação de ir a tal lugar mesmo que haja uma oposição aqui. É nesse sentido. Agora vamos para a D. Ou seja, as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Elas, logicamente, vão expressar uma conclusão ou consequência em relação a, no caso, a oração anterior. As conjunções típicas são, logo, pois, o pois aqui tem que ser pós-posto ao verbo da segunda oração, da oração sintética. portanto, então, por consequente, por consequência, assim, por isso, de modo que, em vista disso. Então, nós temos as conjunções e locuções conjuntivas. Certo? Logicamente que, essas conjunções introduzem as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Vamos aos exemplos. observar como é que é uma conclusão lógica. Se você não tem dinheiro, qual é a conclusão lógica? Você não pode pagar, pelo amor de Deus, né? E aí, nós temos o seguinte aqui. Nós temos o uso do pois. O pois também vai ser usado aqui nas explicativas. Então, vocês devem prestar atenção a essa explicação aqui. Observem. A situação econômica é delicada. devemos, pois, agir cuidadosamente. Olha só como que se trata de uma conclusão. Por quê? Se a situação econômica é delicada, você vai sair gastando dinheiro à torta e à direita? Não, né? Você vai, então, agir cuidadosamente. Então, este pois aqui expressa uma conclusão. Certo? Mas, se o pois foi usado como conclusivo, então, você não pode usá-lo entre as duas orações. Ele não vai expressar em si o sentido da conclusão e vai causar um problema semântico, ou seja, de sentido na relação dos sentidos das duas orações. Tá bom? Então, como é que tem que ser? Você vai observar onde termina a primeira oração, separar com ponto e vírgula, inserir o verbo da segunda oração e inserir o pois entre duas vírgulas. Ou, então, você ainda pode fazer assim. Observe. Tá aqui. O pois, logicamente, estando no final, não pode ter uma vírgula depois devido a ter o ponto. Então, a oração pode ficar assim. A situação econômica é delicada. Devemos agir cuidadosamente pois. Pode parecer um pouco estranho para vocês, mas não está incorreto. Tá bom? Mas o uso mais corrente, ou seja, que as pessoas mais, então, fazem, né? Ou seja, ao produzir um período composto por coordenação, é usar o pois depois do verbo no meio da frase, então, com duas vírgulas o separando. Tá? Devemos, pois, agir cuidadosamente. O time venceu. Olha a conclusão. Por isso está classificado. Né? Aquela substância é tóxica. Logo, deve ser manuseada cautelosamente. Olha a conclusão lógica aqui. Já que ela é tóxica, você vai fazer o quê? Vai passar no rosto? Vai tomar? Não, tem que ser manuseada cautelosamente. É uma conclusão lógica, não é? Beleza. Então, agora vamos para as explicativas e vamos ver o uso do pois também nas explicativas. Temos aqui. Elas indicam uma justificativa ou uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. Lembrando que nós estamos trabalhando o quê? O período composto. Então, vai haver uma oração, provavelmente, assindética, antes da oração sintética e neste caso que estamos estudando, as explicativas. Beleza? Então, as conjunções que merecem destaque são pois, observaram, o pois também é usado na conclusiva. Então, obrigatoriamente anteposto ao verbo. Na verdade, entre as duas orações. Tá? Vou colocar aqui. Pronto. As conjunções coordenadas sintéticas explicativas são pois, que, porque, por quanto. Tá? O pois anteposto ao verbo. Mas, tudo bem, já coloquei ali. Vamos tirar isto daqui, não é? Beleza. Elas introduzem as orações coordenadas sintéticas explicativas. Vamos, então, ver alguns exemplos? Vou embora. Olha só a explicação. Por quê? Vou embora que cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado. A explicação? Porque estudou o dia inteiro. Cumprimente-o. Olha só, o pois aqui entre as duas orações e aí você só coloca uma vírgula. No caso do pois da conclusiva, você vai fazer o quê? Você vai, então, colocar entre vírgulas e colocar um ponto e vírgula entre as duas orações. Tá bom? Então, cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Beleza. Temos aqui, então, esse pois explicativo e você vê a explicação do porquê você tem que cumprimentá-lo. Certo? Então, beleza. A gente terminamos aqui as orações coordenadas, a explicação, né? Ou seja, nós temos, então, uma, geralmente, oração coordenada e outra, aliás, uma coordenada assindética e uma outra coordenada assindética e aí vai depender da classificação, né? Das quais nós aqui falamos, certo? Por exemplo, pode ser, no caso, aditiva, pode ser adversativa, pode ser conclusiva, pode ser explicativa ou alternativa. E somente uma situação, observem que nas aditivas, você pode ter uma parte da locução conjuntiva na primeira oração e a segunda parte na segunda oração. E aí nós teremos duas orações coordenadas sindéticas aditivas, tá bom? E nós temos também este mesmo fato ocorrendo com as alternativas. Pode ser que duas orações, então, fiquem aqui juntas, aliás, duas conjunções. ora na primeira e ora na segunda e as duas vão ser coordenadas sindéticas alternativas. Vamos resolver aqui alguns exercícios para que vocês, então, possam resolver o restante, tá? Vai ser uma resolução de forma exemplificativa. 1. Separe as orações com uma barra. Você tem que fazer isso. Vamos lá. Temos aqui, fui ao supermercado. Como é que eu sei onde é que se separa? Você, então, acha o verbo e veja quais as palavras que se ligam ao verbo. Fui aonde? Ao supermercado. Esse ao supermercado está ligado ao verbo ir. Então, aqui, separar as orações. Por quê? Comprei o quê? doces. A conjunção não se liga a nenhum verbo, mas ela fica com a segunda oração. A segunda oração toda está aqui. Então, você vai separar com a barra, separamos e classifique-as. Oração coordenada assindética porque não tem conjunção e a segunda tem a conjunção e. Sublinha a conjunção, tá? Está aqui, sublinhei. E qual é a conjunção? Aquela que expressa um acrescentamento lógico entre as ideias. Você foi ao supermercado e comprou alguma coisa. Doces, né? Então, ela é aditiva. Pronto, classificamos. Certo? Temos aqui este outro exemplo. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Não tenha o quê? Receio. Tem ou não tenha? Não, não tem. Então, essas palavras são ligadas a este verbo, o verbo ter. A forma verbal tenha. Eu a protegerei. Quem é que protegerá? Eu. Protegerei quem? A pessoa que está representada aqui pelo pronome pessoal do caso oblíquo. A. Bom, pois aqui não se ligou nenhum verbo e a conjunção. Se o pois está entre as duas orações, se você estudou, preçou atenção, viu a aula? Então, nós temos aqui uma conjunção coordenativa sintética explicativa. E a oração, oração coordenada sintética explicativa é esta e esta coordenada assindética. E temos aqui a conjunção sublinhada e a barra separando as orações. Vamos fazer esta última aqui. Saia. Ah, desculpe. Saia, mas evitava a rua do ouvidor. Beleza, nós temos aqui um verbo e somente ele é a oração coordenada assindética. Por quê? Porque ele é um verbo intransitivo. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Por isso, eles sozinhos, quando, por exemplo, tem um sujeito elíptico, eles sozinhos são a própria oração. Mas evitava a rua do ouvidor. Você vai sair e vai evitar algum lugar. Para quê? Então, há uma oposição de ideias aqui, há uma contrariedade, uma adversidade. Então, a conjunção é a massa, sublinhamos. Isso é uma oposição. Temos aqui a oração coordenada assindética adversativa. Então, eu vou enviar esse exercício aqui para vocês. Certo? Então, vocês vão, no caso, responder esses exercícios e nós iremos corrigir juntos na próxima aula. Então, tchau e até lá.